Somos porta de entrada e porta de saída, somos deusas e escravas há mil gerações, dentes afiados no escuro de entre as pernas, veneno na ponta da cauda, bruxas, putas, loucas, santas, somos as que sangram sem ferida, donas do prazer, donas da dor, as invisíveis, as perigosas, as pecadoras, as predadoras, insaciáveis e geradoras, os corpos secretas casas, somos seres de unhas e tetas, caminhando aos milhares as estradas, somos a terra e a semente, carne de aluguel e alma de rainha, as submissas, as bacantes, as que procriam e as que não, somos as que evitam o desastre, as que inventam a vida, as que adiam o fim, mulher, multidão. É pela vida das mulheres, mecaniza, o pedoço, é nossa escolha.